Música Desconfie a cidadão Ida tenta tu nao clabar e kik na entolo ia arrebetou barat cumoro Ia domingo de der tu kusanulho balun desconfie a cidadão Ida o motorizada marca bit Tamo ia arrebetou barat cumoro aldeia aninfuig suku madohi harre labarek kik sira halimar hela Ia strada ninin cidadão grefeira para motor bolo labarek kik honaran zimidu da silva Obriga ni a saia motor bakioske maibé zimidu sinta tauk no halai fila Nune cidadão grefeira harrefare labarek na ingroacelo con naran dilcio souza no romalo da silva Obriga xira saia motorizada rafim atuhalai maklabarik ne inan retan Ode tahan queda cidadão ne o motorizada rode haquilar bar vizinho xira Nune comunidade xira contacto quedas bar polícia esquadra dom aleixo To quedas ia faten acontecimento rode a seguro suspeto no lori bar esquadra dom aleixo Obriga xira Polícia esquadra dom aleixo haloqueiras identifica samba suspeto Vítima na entolo no inanaman xira Além de ne polícia mos continua lori suspeto bani a residência Ia surikmas rodebol suspeto ni inanaman Baira polícia esquadra dom aleixo rode explica caso ne bani a familia Caso ne polícia esquadra dom aleixo apresenta baira comando Penitelli município deli rodehala procesum João Carlos Jemen Atenção Música Atenção